Música Tudo bem pessoal, então é uma quarta-feira mais um jogo de Atari no canal E hoje a gente vai jogar o jogo de um dos personagens favoritos de desenhos antigos que é o Snoopy O jogo Snoopy and the Red Varon, o Snoopy e o Varão Vermelho em português Ele foi lançado pela própria Atari em 83 e no jogo a gente controla o Snoopy Que está voando em cima da casinha de cachorro dele e ele tem que derrubar o Varão Vermelho Se a gente conseguir acertar oito tiros nele a gente ganha essa partida E se ele acertar oito tiros na gente primeiro, a gente perde uma vida Ele roubou algumas coisas de um meio de muitos amigos dele e a gente tem que ficar esperto Porque quando ele sobe ele deixa cair essas comidas e a gente tem que pegar para aumentar a pontuação Cada vez que a gente derrubar o Varão Vermelho ele volta mais difícil Então vamos ver aí se a gente consegue ir longe do jogo do Snoopy para o Atari 2600 A musiquinha aí já começa Acertamos uma, duas Três, quatro Cinco Cadê ele? Ai, quase Ai, oi Caiu Primeira partida é nossa Agora ele volta Cara, eu já perdi uma vida Perdi uma casa de cachorro E agora cada tiro que a gente dá nele Vale por dois se não me engano Pegamos, pronto Boa Beleza Mais um round para a gente Ai o avião dele explote E ele vem de novo Só que agora ele está E só um briga que caindo Cara, eu lembro que quando esse jogo aqui Eu cheguei a jogar no Atari mesmo, né Quando eu era criança Mas eu nem entendi o que ele tinha que fazer no jogo Porque parecia que eu tirava no A1 e ele não estaria, não fazia nada Ele foi dar uma razão ali, mas aí mais um round para a gente Ganhamos mais uma vida Vamos lá Vamos lá, varão vermelho Ele hito, desce Pegamos outra coisa Vamos Pegamos de novo Ah, ele vem, ele explode Pegamos um copo de um sei o que ali Opa Mais uma vida perdida Nossa, três tiros Olha, deixa eu cair até picolé Cara, perdi rapidinho agora Vamos lá Beleza Me entende agora Ah tá, continuei Tem que derrubar ele quatro vezes Para passar de barra Quatro vezes Ele é ligeiro Hum, caramba Alguma coisa me disse que eu não devia ter pegado aquela cabeça Foi Isso, boa Cara, você segura o botão do Atari Ele fica atirando em turbo Não é nem eu que estou apertando rapidinho É só ficar segurando o botão Ah, perdi uma vida Agora acho que é a última É, é a minha última vida E a gente está com um míssel Então Vamos ver até onde a gente consegue pegar E que ganha uns 1.300 Tata no míssel Opa Foi 1.200 Me roubamos ele uma vez Ai, cara Cara, não pode ficar na mesa em direção com ele Ó Bom Isso Opa O hambúrguer Opa Tem que desvair mais quatro vezes Vem, vem, vem Vem, barulador Vem Tá com medo Opa Esse aqui Lógico Eu peguei Se eu não sei o que é Foi Ótimo Ó Se ficar na reta dele Eu pedi para levantar Cara Eu esperava Fazer uns 1.300 Há 1.890 Mais do que eu esperava Ah, eu atirei Por isso que está Esse barulho Eu não posso atirar Na comida Será que chega a 2.000 Será que eu chego a 2.000 Cheguei Não, quase Mais um pouquinho 2.000 Mais 2 tiros Para matar ele Mais um Pegando pontos Cadê ele? Ele aqui Foi Beleza Caramba Com uma vida Eu aguentei até agora 2.490 2.540 Agora foi Pipoca, né Acho que é pipoca E ainda estou na minha última vida 3.4 Tirei Tirei Hum Claro que eu perco Não pode ir de frente Contra ele Ele atira Olha Não peguei De novo Foi 3 Ok Vamos Peguei Ponto 2.690 Olha Mais um pouquinho Caramba Caramba 3.000 Será que eu vou chegar a 3.000 Ah Não cheguei 2.890 Chegamos longe Pra caramba Com a última vida Cara Ainda derrubamos ele Três vezes Nessa última Agora 3.190 Então foi o total Passamos aí De 3.000 Conhecemos mais um jogo de Atari Que é o Snoop O Barão Vermelho No sábio 83 Para o Atari 2600 Na próxima Quarta Mais um jogo de Atari No canal Beleza? Então até a próxima E falou E aí Obrigado.